Beleza, povo, estamos aí em mais um vídeo na web, mais uma questão de direito constitucional. Essas questões estão todas aqui embaixo num link para você baixar o PDF com as questões. E no final de cada mês eu vou apresentando mais questões e nós vamos tocando aqui correções diárias dessa matéria. Vamos lá então falar sobre mais uma questãozinha. Agora, nossa questão de número 20 fala o seguinte. O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Resposta errada. Eu acho que eu fiz alguma questão parecida com essa há algum tempo atrás aqui. Mas, ó, vamos lá tentar conversar então e aproveitar esse momento para que possamos relembrar aqui e fazer um estudo sobre as dimensões ou gerações do direito. Primeira coisa, essa ideia de dimensões e ideia de gerações, né? Por que essa ideia que a gente carrega sobre dimensões ou gerações? Gerações, a gente carrega essa ideia porque esses direitos acontecem numa determinada ordem. Eles vão acontecendo em decorrência de um e da modernidade, da contemporaneidade das relações humanas. Vem vindo os outros, vem nascendo os outros. Por isso a ideia de geração. E por que a ideia de dimensão? A ideia de dimensão é porque a ideia bruta de geração pode trazer o entendimento errôneo de que um princípio superaria o outro. E não. Eles não se superam. Eles, ao contrário, de alguma forma se complementam. Vamos lá. Quais são os direitos de primeira geração? Direitos de primeira geração ou de primeira dimensão são aqueles direitos que advêm da primeira solicitação do homem diante do Estado. O homem diante de um Estado absolutista, de um Estado controlador, de um Estado onde não há democracia. A primeira solicitação do homem é liberdade. Ele pede liberdade. E liberdade são prestações negativas. Ou seja, ele quer que o Estado se afaste para que ele possa viver. Ele quer ter direito ao próprio corpo. Ele quer ter direito de versos que vão vir com a liberdade. São os direitos políticos que vão nascer daqui. Os direitos civis que vão nascer daqui. O que vem da prestação negativa do Estado é o pluripartidarismo. Que aí vem a liberdade de religião, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão. Tudo isso vem daqui. Mas a liberdade traz a desigualdade. E aí nasce a segunda dimensão de direitos. Que são os direitos vistos como direitos sociais. Por que é o Estado social? Aqui é a geração da igualdade. É o que eu preciso aqui. A liberdade traz a desigualdade. Por quê? Porque o ser humano é desigual. Porque uns têm mais oportunidades que outros. Porque uns conseguem lidar melhor com determinadas relações, adversidades que outros. Porque uns não sofrem desvantagens que outros sofrem. Então é necessário ter a aproximação do Estado à prestação positiva. É o Estado se aproximando para mitigar desigualdades. A liberdade vai criar desigualdade. A liberdade vai fazer, por exemplo, eu poder criar um negócio e ficar milionário, rico. Mas esse meu negócio vai ser, vai criar uma relação que não vai ser igualitária entre o negócio, a corporação e os consumidores. Não. Uma coisa é você comprar queijo do teu vizinho que produz queijo. Outra coisa é você comprar queijo de uma mega indústria que produz queijo, leite, requeijão, exporta para o mundo todo. Você nem faz ideia quem é o dono desse negócio. Aí vai ter que entrar o Estado. Por exemplo, com o direito do consumidor. Compreende? Tá. Mas tem os direitos de terceira geração ou de terceira dimensão. Na terceira dimensão eu vou olhar para direitos que sejam coletivos. E se no primeiro eu estou pensando em liberdade, no segundo eu estou pensando em igualdade, aqui no terceiro, no terceiro eu estou pensando em solidariedade. Eu estou pensando, são direitos coletivos, eu estou pensando em solidariedade, eu estou pensando em fraternidade. Esses direitos de terceira geração, nós vamos perceber aqui os direitos, por exemplo, do consumidor. Mas você não deu o exemplo do consumidor lá no social? Não, eu só dei um exemplo no social falando sobre uma relação de disparidade. Mas propriamente dito, esse direito do consumidor, ele vem aqui nessa relação de coletividade. Aqui eu tenho direitos que vão vir sobre as relações ecológicas, sobre aquilo que é ecologicamente equilibrado. Aqui vem uma preocupação que vai extrapolar o tempo. Porque aqui eu penso em geração futura. É nesse sentido, compreende? Eu extrapolo o tempo nessa preocupação. No social ali, que é a igualdade, eu penso, usando o mesmo exemplo da empresa, nos direitos trabalhistas, por exemplo. Quando a gente tem a revolução industrial, tem uma grande disparidade, tem pessoas que não são escravas efetivamente, mas vivem análogas à escravidão. Imagina na relação que há entre o trabalhador chinês na China. Pessoas que trabalham 16, 18 horas, dormem no próprio emprego embaixo da máquina e vivem ali. Essa é a vida deles, ganhando uma mão de obra miserável, tendo uma vida miserável. A China é o país que mais cresce, ele cresce à custa das pessoas. É isso. E aqui nós vamos falando em outra realidade. Então tem que o Estado se aproximar para prover essa igualdade de alguma forma. Eventualmente a gente pode ter preconceito, a gente pode ter racismo, preconceito com o pobre, racismo com o negro, racismo com o oriental, eu posso ter xenofobia, eu posso ter diversas questões, eu preciso do Estado entrando para trabalhar com isso, para poder gerar condições iguais, para que essa nação, para que essa coletividade possa caminhar rumo ao progresso. Direitos sociais, coletivos. Eu tenho essa ideia de fraternidade, no sentido, por exemplo, não só ecológico, não só consumidor, de geração futura. Por exemplo, nós vamos ter aqui a ideia, o vírus da AIDS, o vírus HIV, eu posso fazer essa cura e manter para mim apenas a fórmula? E cobrar o preço que eu quiser? Fazendo com que todos que não possam pagar pereçam? Fraternidade, terceira geração. Nós temos os direitos de quarta geração, ou de quarta dimensão, que são os direitos que vão se ligar com a ideia genética. Como assim com a ideia? Aqui eu estou pensando na proteção do indivíduo contra os avanços genéticos. Zânia, mas parece uma proteção contra a ciência, é uma proteção contra a ciência, contra os avanços genéticos, não é contra a ciência, mas é contra a ciência que não carregue consigo a ética. Até que ponto a gente pode clonar pessoas? Começa naquela ideia da clonagem da ovelha Dolly. Até que ponto eu posso clonar pessoas, indivíduos? Existe individualidade num clone? Eu posso clonar pessoas eventualmente para fazer uma farm, uma fazenda de órgãos? Eu posso tentar perpetuar uma herança por meio da clonagem? Essa ideia, proteção do indivíduo contra os avanços genéticos, a manipulação do DNA. Eu posso fazer com que, de repente, essa é uma proposta de Habermas num texto. Eu posso, por meio da manipulação genética, então, eu posso criar seres mais perfeitos, compreende? Seres que não ficam doentes. E eu posso criar seres selecionados, mais fortes fisicamente, mais aptos fisicamente, eventualmente, mais aptos intelectualmente, mas isso vai ser para todos? Vai ser para quem pode pagar. E até que ponto, no futuro, eu vou estar criando uma raça de super pessoas mais aptas intelectualmente, fisicamente, que sejam imunes a muitos vírus e bactérias, e um grupo imune vai fazer com que esses vírus e bactérias evoluam? Mas eu vou estar criando essa super raça, e essa super raça vai ter que coexistir com uma sub-raça, que sou eu e você, que não somos alterados geneticamente. Opa! Percebe? Essa é a quarta geração. E nós temos a quinta geração, ou a quinta dimensão dos direitos. Ou é a ideia da quinta dimensão dos direitos. Essa aqui é uma ideia que se relaciona com a internet, se relaciona com o mundo virtual. Como é que eu defendo o direito das pessoas no ambiente virtual? Percebe que eu posso tirar uma foto de você no banheiro nu, colocar na internet, e nunca mais essa foto vai desaparecer. Como é que eu protejo o teu direito diante disso? Eu posso passar a disseminar uma fake news, e as pessoas comprarem essa fake news, e eu posso até manipular uma eleição dessa forma, por meio de algoritmos. Pessoas que não são verdadeiras, seguidores que são falsos, likes que são falsos. Você tem uma notícia falsa, com milhões de likes e compartilhamentos falsos, e você vai e começa a dar verdade naquilo, porque você acha que é verdadeiro. E eu manipulo a realidade de um país. Você comete algum ilícito, e eu põe na internet, e evito que isso seja esquecido. E um dos direitos da personalidade é o direito ao esquecimento. Nunca mais vão esquecer o que você fez. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com a avalanche de pessoas manifestando o pior de si no mundo virtual? Genofobia, racismo, homofobia, todas as espécies de ódio. Como é que a gente lida? Como é que a gente protege as pessoas disso? O que é verdade e o que não é? O funcionário da sua empresa, ele tem mesmo graduação, será? Doutorado, mestrado? Uma ministra, Assis Dias, falou que era mestre em educação e direito, e jamais sequer se graduou em direito. Tem um filósofo que influencia o presidente, que não é formado em filosofia. E aí, como é que a gente se protege dessas coisas? Como que a gente lida com isso? Direitos de quinta dimensão. E é isso, meus amigos, eu acho que me empolguei um pouco falando sobre as dimensões do direito, mas acho que respondeu a sua pergunta, imagino. Espero, a nossa pergunta, acho que esclareceu, deixou, fez uma abordagem mais clara aqui. Eu espero que tenha ajudado. É isso, a gente se fala no próximo vídeo. Dá like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Amanhã tem mais uma questão de direito constitucional, e aqui embaixo tem um PDF para você baixar. Já já esse PDF termina e vai ter um novo PDF, e aí você vai poder baixar esse novo PDF também. Beleza, povo? Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima.